A boa dos dois. Um ligado na gente aqui. Um grande abraço para a galera de Jaraguá. Pedrinho vai ao atira! Gol do Atlântico! Pedrinho empata a partida. Primeiro, ó. O Jovem é esse aqui, né? Ó, ó, ó. Vamos ver. Olha lá. Ah, tentativa é do chute aqui. Aí. Nossa produção foi muito bem ali. Então, eu estava prestando atenção no Rick, que o tênis era uma chuteira. Vem o time do Luiz Antonioli. Jogada individual pela esquerda, a bola não sai. Vem o time do Atlântico, balançou ali o Cacheta, tentando o passo. Caminho Marcelinho tentou descer. Sai a tabela com o Cauã, Marcelinho pintou o gol, bateu com o Rodrigo. Muito bem ali agora para travar esse chute. Aí o cruzamento feito, pegou de primeira, cruzado, desviu! Gol! Vai ter análise do Paulinho japonês desse lance. Vem o time do Magnus abatindo para o gol. O Rodrigo faz bem a defesa. Pedrinho lançou lá para o ataque, buscou de primeira. Espalma, Ian! Os jogadores, né? Sempre atendem a gente aí muito bem. Aí o desvio do Dudu nas mãos do Ian. Bateu para o cruzado, tirou a marcação. E agora é contra o golpe da equipe do Magnus. Pela esquerda, Renan fez o passe na frente. Corte do Rodrigo, que já liga contra a equipe do Atlântico. Pela esquerda, Pedro. Vem o passe para trás, o chute travado. Voltou o Pedrinho, deixou de calcanhar para o PH. Batida, espalma, Ian! Defesaça do Ian! Travou o passe, o Rick. E vem Jamaica para o Magnus. Tentou, pintou o cara a cara com o gol. Foi para o chão! A arbitragem está sinalizando o que falta. Está dando um pênalti, hein? Foi pênalti. Esporte de ampliar a sua vantagem. Vem o Renan, batiu para o gol! Gol do Magnus! Fazendo um gol de pênalti. Amplia a vantagem para a equipe do Sorocaba. Três... Oh! Kaique! Pensou antes de dominar, né? Alô, papai do Rodrigo. Está com a gente aqui no canal do Poder em Japonês, hein? Tamo junto. Aí a batida para o gol. Eu ia falar uma besteira aqui. Um dos monstros do nosso futsal aí também. Jorginho, carioca. Grande pivô.